Olá, meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar história, brincadeiras e brinquedos das crianças. Hoje a tia não está trazendo livros, e sim TD. O que é o TD, tia? É a avaliação de vocês, onde a tia vai dar notinha, tá? Então a tia fez questão de trazer esse conteúdo novamente para que vocês possam fazer a leitura no livrinho e tirar uma notinha boa, certo? Então, brincadeiras e brinquedos das crianças. A tia está trazendo aqui uma brincadeira de esconde-esconde, onde vocês também já viram, né? A turminha da Mônica. Brincando de esconde-esconde, né? É um tipo de brincadeira também, certo? Então, olha só. Brincadeira de amarelinha. Quem nunca brincou de amarelinha? Acredito que todos já brincaram. Até nós adultos também, né? Mamãe e papai. Olha só. Há vários tipos de brincadeiras, certo? Onde a tia trouxe aqui várias brincadeiras, olha só. Olha só. Escorregador, brincadeira de corte, de jogos, de bila, de pipa. Olha só. Várias brincadeiras legais, certo? Onde a tia está trazendo também no conteúdo do livrinho de história de vocês, onde vocês vão precisar realmente para poder responder as questões, certo? Brincando de bola, a tia também trouxe aqui várias brincadeiras, certo? Esse conteúdo é um conteúdo que nós estudamos na aula passada, estamos reforçando para o nosso CD, tá, gente? Então, é muito importante. Olha só. O resumo do nosso livrinho de história, Brincadeiras e Brinquedos das Crianças, vocês vão encontrar em todas as páginas dos livros, certo? Vocês observaram que, olha só, no resumo de atividades, o conteúdo Brincadeiras e Brinquedos das Crianças, a nossa aula 4, o livro História, explicação, a tia explicou da páginas 31 e 32, a questão das brincadeiras, vocês viram várias gravuras. Atividade Carta, agora sim, TD. Aqui, o papai e a mamãe vai ter que vir na escola, na secretaria, pegar o TD, que é a avaliação, é a provinha de vocês. TDs disponíveis na secretaria da escola, na terça-feira. Esse TD, vocês vão ter que vir buscar, tá, papai e mamãe, por favor, para que a tia dê a notinha da sua criança, tá bom? Então, atividade de casa, vocês percebem que não é o livro, certo, gente? Essa semana temos livros e temos TD. Onde tem TD, o papai e a mamãe precisam vir buscar, a tia está sempre relatando isso, tá bom? Depois dê uma lida no livrinho de história, certo? Interprete, que vai ser muito bacana, tá? Vocês aprenderem e estudarem mais um pouquinho, certo? Onde vocês vão precisar responder as questões, tá bom? Um grande beijo.